Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu querido, minha querida, obrigado pelo carinho de mais uma vez estar aqui comigo. Glória a Deus, não pula esse vídeo, não, até porque eu estava aqui orando e lendo a palavra, meditando nas Escrituras, e Deus inquietou o meu coração e eu ouvi nitidamente o Espírito Santo dizendo, vai lá e grava esse vídeo, porque ele vai ser a resposta para o meu filho e para a minha filha, que tem orado e tem pedido uma direção, eu não sei quem, quais são essas pessoas, quem são essas pessoas, mas eu tenho certeza, amada e amada, que algo que o Senhor está revelando aqui vai tocar profundamente o teu coração e vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a direção que você precisa tomar para resolver aí essa situação, essa causa, esse problema, essa dificuldade, amém? Mas antes eu quero te pedir, por favor, se puder, claro, não quero de maneira alguma ser invasivo, mas se você puder, deixe seu like, deixe também o seu recado, o seu pedido de oração, todos eles entram na presença do Senhor, pode ter certeza disso. Se você também não me segue ainda no canal, eu convido você a fazer parte dessa família e está debaixo de uma unção especial, porque todos os dias eu tenho um compromisso de orar pelos membros do meu canal ou dos meus canais, em nome de Jesus, vou ter certeza que você vai ser sempre alvo de muita oração, de muita palavra de bênção, de vitória, em nome de Jesus, e é claro, não poderia ser diferente, eu quero pedir para você também compartilhar, se você puder, compartilhe esse vídeo, tenho certeza que assim como você está sendo abençoado e vai ser abençoado e abençoada, você também vai ser um canal para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Amém, meu irmão? A palavra do Senhor diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta logo vem em seguida, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Deus inquietou o meu coração para falar com você, amado, que até tem elevado os teus olhos para o alto e até tem pedido para Deus, tem até orado, mas parece que um silêncio insurdecedor tem tomado conta aí dos seus dias, tem tomado conta aí das situações. não está sendo fácil, você tem olhado para um lado, olhado para o outro, já tentou tudo o que podia, tudo o que você tinha condições de fazer, você acabou fazendo. E mesmo assim, a situação parece que fica cada vez mais complicada. Talvez uma situação de enfermidade e você chegou no seu limite, a medicina chegou no limite dela, a ciência já fechou as portas, não tem mais o que ser feito. Agora, é simplesmente aguardar. Mas aí vem a dúvida, aguardar como? Em quem? Por isso mesmo que Deus mandou essa resposta para ti. Ele, quando todas as outras demais, aliás, quando tudo que a gente tentou já não deu certo, e até porque é uma teimosia nossa, que a primeira coisa que nós deveríamos buscar é a presença de Deus, é realmente confiar nas mãos dEle, mas muitas vezes a gente fica confiando demais, colocando muita expectativa na ciência, muita expectativa na medicina, muita expectativa naquilo que o homem pode fazer, não só nas questões de enfermidades, mas as questões financeiras, nos relacionamentos, na família, no ministério, e quando a gente menos percebe, a gente está ali cheio de impossibilidades, cheio de impossíveis, e quando isso acontece, aí a gente resolve buscar a presença de Deus. Bom, não sei como que você fez, mas Deus mandou eu vir aqui para te dizer, para você acalmar o teu coração, para você descansar. Irmão, eu não sei, eu já disse, eu não sei quem, para quem é essa palavra, mas Deus está dizendo que para ele não há impossível, e esta situação que tem levado você até o desespero, você já chorou hoje, você já perdeu o sono, faz vários dias que você está assim, dormindo muito pouco, está se alimentando mal, está angustiado, está angustiada, você sabe que à medida que eu estou falando aqui, o teu coração está ficando apertado, a tua alma está ficando apertada, mas Deus está dizendo, glorifica o meu nome, porque eu vou mudar a história, eu vou entrar com providência, eu vou abrir portas, e as portas que eu vou abrir, serão para que você saiba que eu sou Deus, que eu ajo no momento certo, na hora certa, chegou o tempo da tua vitória, chegou o tempo em que o inimigo vai bater em retirada, em que o mal vai cair por terra, em que as palavras de maldição perderão a sua força, e a essência da glória de Deus vai se tornar uma realidade na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus manda dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está aí desesperado porque as portas se fecharam na sua vida financeira, Deus está dizendo para ti assim, alegra o teu coração, prepara-te, coloca em ordem aí os teus documentos, prepara tudo, porque o Senhor está abrindo portas de trabalho, o Senhor está tocando corações em teu favor, Deus vai lhe surpreender, porque aquela porta que você tem tanto pedido ao Senhor, aquela ligação que você está esperando já faz algum tempo, aquele documento que você tanto deseja assinar para entrar, para ser efetivado naquela empresa, eu digo para ti, meu irmão, Deus manda lhe dizer, chegou o tempo da sua vitória, chegou o tempo de você realmente ver realizado esse projeto de vida, você que tem chorado, e o Senhor me mostra aqui muitas mulheres chorando, amarguradas, porque não conseguem enxergar a solução em relação ao seu casamento, você tem orado, você tem feito campanhas, mas parece que quanto mais você busca, mais distante o teu esposo tem ficado de você, e vice-versa, Deus me mostra homens também que têm olhado para as situações e para as circunstâncias, homens que têm chorado na presença do Senhor, porque simplesmente a esposa virou as costas e disse, eu não quero mais nada com você, mas ela se esqueceu de um detalhe, Deus tem um projeto, Deus tem uma aliança, Deus tem um sobrenatural, e o Senhor está dizendo para você, minha irmã, para você, meu irmão, aquilo que Ele uniu não vai ser o homem e muito menos o inimigo das nossas almas quem vai separar, prepara o teu coração para um tempo de conserto que começa hoje, começa neste momento, o Senhor vai agir em seu favor, então eleva de verdade o teu coração, os teus olhos espirituais e contempla, amado, do alto chegando a resposta, do alto chegando o milagre, você que está aí cansado, cansada, porque já não sabe mais o que fazer para agradar as pessoas, e o Senhor diz assim, importa agradar a Deus, faça o teu melhor para Deus, você que muitas vezes fica incomodado, incomodada, porque ninguém está te reconhecendo, ninguém está te elogiando, ninguém está te exaltando, não busque isso, amado, deixe Deus te exaltar, porque quando Deus exalta, ninguém pode, de maneira alguma, roubar o brilho que Ele coloca sobre nós, chegou um tempo em que você até tem pensado em desistir, de parar com tudo, mas porque você estava com uma motivação errada, a partir de hoje o Senhor diz assim, só para o alto, só no alto, porque também só do alto, vem a resposta que você precisa, o reconhecimento e a chave da tua vitória, não olha para a direita, não olha para a esquerda, só se esforça a partir de hoje, de contemplar realmente a mão soberana de Deus, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo o teu milagre, vamos orar? Pai querido e Deus eterno, eu quero te agradecer, Pai, pela vitória que o Senhor está colocando nas mãos do meu irmão, nas mãos da minha irmã, pelas bênçãos que o Senhor está liberando sobre cada um deles, ó Pai, sobre cada um de nós, meu Deus, porque eu também me incluo, Senhor. Pai amado, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, repreende as obras do mal, quebra, Senhor, as cadeias. Sim, ó Pai, nós sabemos que no reino espiritual o inimigo tem se levantado para amarrar, para, meu Deus, embaraçar nos nossos pés, mas a tua palavra diz, clama a mim responder-te-ei. A tua palavra também diz, eleva os olhos para os montes, porque de lá vem o socorro, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu creio, meu Deus, que já neste momento algo sobrenatural está sendo liberado e nós vamos nos alegrar. Nós vamos contemplar com os nossos olhos, tocar com as nossas mãos e te louvar com os nossos lábios, porque o Senhor é Deus e Deus de milagres e está operando agora a vida de cada um de nós. É assim que nós oramos, Senhor, te agradecendo, te louvando em nome de Jesus Cristo e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Querido, querida, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça cada dia mais e mais a sua vida. E, ó, olha para a direita, para a esquerda, retroceder? Não, jamais. O Senhor te fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Ele se alegra, vem força para nós, vem unção para nós, vem vitória. Amém? Hoje é dia de vitória na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Beijão grandão, um abração bem fortão, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça e até um próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.